Para saber se você está com a nova gripe, observe os sintomas. Você não precisa ter todos ao mesmo tempo. Mas, se apresentar febre e tosse junto com outros sintomas, fique atento. Se você apresentar os sintomas da nova gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Não se automedique. O tratamento é garantido para todos. O tratamento é garantido para todos.